Você acha que essa galera, esses técnicos brasileiros que são corporativistas, vou reformular, você acha que eles são corporativistas quando eles defendem essa coisa do, ah, vocês estão defendendo estrangeiro, como teve vários aí, o Wagner Mancini ano passado, o Jorginho, o Dorival falando que seleção não é lugar de técnico estrangeiro, antes mesmo de assumir a seleção e tudo mais, você acha que isso de fato é um corporativismo mesmo, da profissão como poderia acontecer em qualquer outra, ou você acha que isso é um medo de perder espaço? É, as duas coisas, corporativismo e medo da concorrência. A gente falava assim, muitos técnicos brasileiros eram meio que limitados, meio retrógrados, quadradões, porque eles têm medo de perder emprego. E você consegue entender, pô, por que esse cara só joga na retranca? Por que esse cara, o time dele faz um a zero e ele recua? Ou joga pra uma bola? Falava, pô, cara, aqui no Brasil é assim, se o cara não ganha, perdeu três jogos, ele tá demitido. Então o cara joga dessa forma, apoia o time dessa forma, não é porque ele é um profissional limitado, tacanho, é sobrevivência, é pra manter o emprego. E tinha uma ciranda de técnicos que, bem ou mal, alimentava esse tipo de profissional, porque assim, o cara ia mal, perdia três jogos no Palmeiras, ele vai pro Fluminense, vai pro Cruzeiro, vai pro Inter, vai pra não sei o que. E ficavam entre eles, era uma dança de cadeiras aqui, normal, a gente sempre teve essa coisa, demitido técnico, mas eles ficavam sempre empregados. Na medida em que você tem estrangeiros chegando, especialmente estrangeiros qualificados e nos times principais, o mercado já tá comprometido pra esses brasileiros. Eles já tem um número menor de clubes pra conseguir emprego. Então você vê, já é aventura, ele fica ali, Juventude, Tático Goianiense e tal, mas o Tático Goianiense já teve técnico estrangeiro, vai buscando outros caras. O Cuiabá, assim, cada vez mais tá ampliando esse leque. O que o técnico estrangeiro tava sendo uma exclusividade quase dos clubes mais ricos, porque pra você trazer um Abel Ferreira, você precisa pagar bem. É o maior salário que tem na América do Sul. Pra você trazer o Jorge Jesus, tem que ser bala. Entendeu? Até alguns argentinos aqui de destaque, são bem remunerados, um Milito, o Cudê, o São Paolo e tal. Os clubes brasileiros que têm mais dinheiro que têm mais condição, eles, não, eu prefiro investir num desse aqui. Gastar uma bala numa comissão técnica a ter um profissional mais barato do Brasil que é meio limitado. O Sarrafo subiu. Então pra esses caras permanecerem na elite, é um pouco a Premier League. Premier League, deixa eu ver se eu sei de cabeça agora. Premier League deve ter, acho que só três técnicos ingleses, começou agora, né? A Inglaterra também tá virando máquina de moer treinador, sobretudo o Chelsea. A Premier League se abriu, se globalizou pra jogadores estrangeiros, mas pra técnicos também. Então você tem, a maioria são espanhóis. Sim. O mercado pro técnico inglês diminuiu, é claro. A Liga tá escancarada aberta, eles vão pegar o Klopp da Alemanha, vai pegar o Guardiola da Espanha, o Mourinho de Portugal, não sei o quê. Porque esses caras são profissionais melhores. Eles são a Liga mais badalada, os clubes têm dinheiro, vão trazer os melhores profissionais. Isso tá acontecendo com os brasileiros. Estão batendo recordes de faturamento, ganhando cada vez mais em tudo. Os caras que têm dinheiro, têm estrutura, estão apostando muito nos projetos. Então os técnicos brasileiros, eles estão meio que com as mãos amarradas. E por que a gente tem tanta dificuldade, como brasileiros, os clubes brasileiros, de se abrir... Porque assim, a gente abriu pro estrangeiro, mas pra determinados mercados, né? É os caras que... os caras sul-americanos e Portugal. Idioma. Então, mas por que que isso não é um problema pra Inglaterra buscar o Klopp? Tudo bem, o Klopp fala inglês e tal, mas eu já vi técnicos que foram treinar clubes ingleses que não falavam inglês. Já vi técnicos que foram treinar... Ah, o Bielsa, o Bielsa tava lá, tinha intérprete. Então, por que que pra gente... Eles atravessam essas barreiras e a gente se limita a isso? Por exemplo, ah, idioma, você vai trazer o Klopp, vai ser realmente difícil, assim, o Klopp vai ter que falar inglês ou espanhol, no máximo, não sei se ele fala. Mas, pô, um italiano não é uma parada tão complexa, assim, absurdamente de você entender. Se o nosso presidente pega, a gente já se chama dizer... Mas o Antielotti fala várias línguas, inclusive espanhol. Estrada o alegre. Acho que até o português ele já deve estar falando com tanto prazer que ele... Mas o técnico, assim, nos novos tempos, é um técnico italiano que não precisa ser o Antielotti, um cara... Cara, mas assim, idioma, o idioma é muito importante, quer dizer, pra todo mundo. Legal, na nossa área. Claro. Quem fala várias línguas, vários idiomas, leva vantagem numa cobertura, numa Copa do Mundo, numa Olimpíada. Então é claro que fala vários idiomas. O Mourinho é um mestre, o Cruyff, o Cruyff, quando jogava já falava seis ou sete idiomas. É claro que além de, como pessoa, um cara capaz, inteligente, é muito bacana. Mas isso, claro que ajuda, auxilia. O Guardiola ficou famoso, olha que legal. Ele ficou seis meses de período sabático, foi estudar alemão, porque ele ia treinar o Bayern. Eu lembro que o Mourinho começou a estudar alemão. O Mourinho falava também, acho que umas seis ou sete línguas. E não falava alemão. Aí já explica, olha, você vai treinar o Bayern, o Guardiola, é isso? Você vai treinar alguém? Eu falo, não. Eu gosto de falar vários idiomas. Eu trabalho, vir e mexo com clubes que eu tenho jogadores alemães, melhoram o meu contato, minha comunicação. Você pega um Filipão. O Filipão, boa parte do trabalho dele, do sucesso do trabalho dele, vem de motivação, de conversar com jogadores, de empilhar os caras, de conversar ali, ganhar o cara. Se ele não tiver isso. Se ele não tiver, ele vai chegar pro Drogba lá, é... Come on, come on, go, go, let's go. Pro Terry, virou piada, virou livro, não sei o que e tal. Sim. Esse tipo de coisa não vai colar com os caras que já estão lá na Europa, milionários, entendeu? Imagina o Filipão dando uma aula motivacional pro Drogba. Pegando o destino. Em Portugal ele fez o sucesso, e eu cobri a final da Eurocopa lá, o que ele transformou Portugal foi um absurdo o país. O que ele fez assim, não só com jogadores, mas com a população. Melhorou a autoestima de todo mundo, com bandeirinha de Portugal, uma coisa nacionalista. Mas porque ele fala idioma. Copa de 2006. Então, aqui assim, tem muitos portugueses e vai argentinos. São duas escolas boas de treinadores, né? Conhecidamente temos boas escolas formadoras de técnicos na Argentina e em Portugal. Mas a gente não tem muito choque com idioma. A Alemanha, pra muita gente, é a melhor escola de treinadores. Alguém vai contratar um alemão aqui alguma hora, talvez vai precisar de intérprete, vai ter que ter um cuidado. Será que vai entender o que ele fala, vai passar pro jogador, os jogadores vão entender esse universo aqui. Então, no futebol também o idioma é muito importante pra quem trabalha, né? Vai passar mensagem, recado, orientação, algum tipo de detalhe, né? E o Bielsa foi um caso meio, assim, fora da curva na Premier League, né? E ele é todo, assim, culturalmente sul-americano mesmo, né? Ele gosta da grama, da terra, das coisas simples, de ir no mercado, né? Ele não é sofisticado. Ele vai com roupa de abrigo de gazalho, sai na rua, faz compra com as pessoas, assim. Ele é um cara muito simples, né? Tanto que ele não fez a maior questão de falar inglês. Ah, tá, tradutor aqui e tal. Ele ouvia e tal. Mas ele é uma figura muito, assim, excêntrica, né? Porque, normalmente, Rogério Senna, por exemplo. A gente fala assim, Rogério Senna talvez é um cara que tenha potencial pra trabalhar no exterior, porque é um cara que fala inglês. Ele se preocupou não só em estudar, fazer os cursos pra ter a licença pra ter treinador, como é um cara que tem uma visão mais global. Ele tem amigos, trouxe auxiliar, foi um primeiro francês, inglês. Vai lá, ele não vai lá só pra tirar foto no treino do sítio com o Guardiola ou com o Klopp, né? Que muita gente vai lá, ah, eu fiz aqui, ó. Um intercâmbio aqui. O cara vai lá no treino lá, faz uma selfie lá, tô aqui e tal. Ele é um cara, talvez tenha um pouco mais de... A gente viu o Silvinho, né? Que... Albânia. Albânia, foi na Eurocopa e tal. Qual é o idioma que se fala na Albânia? Albânia, né? É devoconial. Albanês, não? Ele fala italiano bem, ele fala inglês bem. Então, você falando inglês, em tese, você se vira em qualquer lugar do mundo, né? Mas é claro, se você fala a língua do clube local ou que seja a língua dos... Engraçado, né? Você vê, a gente tinha no passado muitos técnicos brasileiros trabalhando na Ásia. Sim, Japão. Eu não lembro de cara falando árabe ou falando japonês ou falando coreano, que é um pouquinho mais recente, chinês e tal. Porque você já tem intérprete, já tem essa cultura, né? O cara vai lá pra um time árabe, o cara, o Sheik lá já se põe ali. Isso daqui é o teu intérprete. Os caras falam dois idiomas. Tem duas... Dois idiomas albaneses diferentes. Um que... Que é o albanês padrão, que é falado no dialeto tosk, que é falado no sul do país. E o outro é o... Dialeto gag, que é falado no norte. Nossa. No vizinho do Kosovo. Cara, eu só passei pela albanês. Imagina, você é um brasileiro treinando albanês, os caras não estão nem aí pro idioma. Trazem o Silvinho com o seu... Trouxeram o Zico, treinou no... No Caxiú. No Caxiú, aí treinou na Turchia, etc. E fez sucesso, foi o maior campeão da história do Fenerbahçe, na Champions League e tal. E a gente tá... Ah, não. A gente tá aqui restrito a idioma. Eu acho pequeno. Os São Paulinos vão lembrar muito do Bela Gutmann, que era húngaro. Década de 50. A Hungria era uma referência da bola. São Paulo importou o Bela Gutmann. Foi campeão paulista de 57. E eu já conversei com muita gente de 58. Eu fiz uma matéria especial, 50 anos do título de 58, em 2008. Fui pra Suécia lá, dormi na cama que o Belém dormiu. Na concentração de 58 e tal. A informação é que o Bela Gutmann era pra ser o técnico do Brasil em 58. Foi o Feola. Primeiro técnico, Brasil campeão em 58. Mas o impacto do Brasil tinha perdido, sido eliminado em 54 pra Hungria. Muita gente tinha assim... Ah, o futebol mais bacana é o da Hungria. A Hungria que é escola, exporta. Que nem hoje a modinha é pegar português. Digamos, naquela época a modinha era pegar húngaro. Aí o Bela Gutmann vem pro Brasil, tem sucesso imediato, instantâneo com São Paulo. E aí era... Faltavam poucos meses pra Copa do Mundo. Parece que fizeram um convite pra ele. A ideia era entregar pra ele. Um paralelo daquela época, né? Mudou. Hoje a Hungria não é tão referência pra futebol. Mas faz parte da história, né? Hoje, cara, eu acho assim... A chance do rival dar certo na seleção... Dar certo na seleção é ganhar a Copa do Mundo, né? É. Eu acho que é remota hoje. Né? E eu não vejo muita saída. Eu acho que após o... O Tite era visto como o topo da nossa pirâmide de técnicos. Não deu certo. Duas Copas. Ele teve seis anos. Nunca teve um técnico. O Dorival ali é uma rebarba, tal. É... Quem mais brasileiro tem? O Diniz já passou por ali. De uma forma errada, de forma experimental. O Rogério Senne. É isso. Porque foi um ídolo, porque é internacional, estudou. Mas muita gente tem restrição ao trabalho dele como técnico hoje. Porque ele tá evoluindo, mas ainda tem problemas. Eu acho inevitável que a gente vai ver daqui a pouco um técnico estrangeiro. Na frente do Brasil. Poderia ter sido ele, né? José Mourinho. José Mourinho. Ele também se abriu pra treinar a seleção. Ele se arrependeu de não ter assumido Portugal. Eu lembro... Ele trabalha sempre nas grandes competições de seleções como comentarista, né? E ele... Ele falou assim... Eu não deveria ter ficado minha... Pra terceira temporada na Roma, né? Na primeira ele ganha a Conferência. Na segunda ele vai pra final da Liga Europa. E aí já foi ali meio... Já deu o que tinha que dar. Até porque já começa a trito. Moria meio assim. E aí diz que ali ele recebeu o convite pra treinar Portugal. Que ele colocou como a favorita pra Euro. Ele falou que o time de Portugal é o melhor que tem. De matéria humana, o Portugal é um time máximo. Não é porque ele é português. E só que aí ele foi seduzido pelo coração. A torcida da Roma adora ele. Todo mundo... Pelo amor de Deus, fica, fica. Ele ficou na Roma. Mas ele se arrependeu. Deveria poder ter assumido a decisão de Portugal. E seria o treinador dela na última Eurocopa. E na próxima Copa. Agora eu não sei se ele vai ter mais essa chance, né?